Estamos aqui na saída de campo com o Boleiro, vamos pegar uma palavra dele aí. Boleiro, clássico, hoje empate, mais uma rodada sem vitórias, conta pra gente. Cara, é um jogo muito difícil, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Quando empata, todo mundo empata, quando perde, todo mundo perde e quando ganha, todo mundo ganha, né? Agora, se no próximo jogo a gente ganhar, a gente vai sair com a vitória, né? O que tu poderia contar pra gente daquela jogada na linha de fundo ali, você não conseguiu chegar? Cara, nem se tu tivesse dois pulmões ia chegar naquela bola, né, cara? Eu não entendi o que aconteceu, né? E se aconteceu alguma coisa, eu realmente não vi o que aconteceu, né? Mas agora é voltar pra casa, trabalhar, né? E se a gente ganhar, a gente vai ganhar e se a gente perder, a gente vai acabar saindo com a derrota. Obrigado. Obrigado, Boleiro, esse é o Boleiro. Estamos aqui na saída de jogo, Boleiro feliz, gol do título, Boleiro. Conta pra gente como foi hoje, hein? Cara, primeiramente tem que agradecer a Deus, né? A gente não consegue nada sem Deus, então com muita fé no Senhor eu consegui fazer esse gol, né? E graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, né, cara? Então, foco, força e fé, né? O que eu sempre falo. Então, o grupo tá bem unido, né? Bem focado e graças a Deus a gente vem trabalhando forte e com muita fé a gente vem conquistando as vitórias, né, cara? Então, não fui eu que fiz esse gol, né? Foi o Senhor que sempre vem me abençoando aí a cada partida. E, cara, somente agradecer a Deus e graças a Deus a gente conseguiu sair com essa vitória e agora com muita fé a gente vai pro próximo jogo pra conquistar os três pontos e se Deus quiser a gente sair com a vitória, tá? Obrigado. Que Deus te abençoe, boleiro. Boleiro chegando aqui, vamos pegar a palavrinha dele. Boleiro, lance polêmico ali no segundo tempo, final de jogo. O que que aconteceu? Cara, eu quero aproveitar e falar aqui, ó, pessoal da federação. É sempre pros caras, é sempre pros caras. Pra nós nunca marcou nada. Tem VAR pra quê? Tem VAR porque palhaçada é isso aí. Tem 15 caras dentro da cabine lá fazendo o quê? Tem quantas câmeras dentro de campo, aí um pênalti vergonhoso que não foi pênalti, aí os caras nem chamaram o VAR, os caras nem chamaram o VAR pra lá ver. É uma vergonha, tão prejudicando, tão manchando o campeonato. Eu não sei pra quê, essa palhaçada. Eu não aguento mais. Boleiro bastante irritado com a arbitragem aqui, hein? Boleiro aqui na saída de campo. Ei, boleiro, grande atuação. Gol da vitória. Conta pra gente aí, como foi hoje? Cara, feliz demais, né? Então eu fiz o gol e quero dedicar o meu afilhado, né, cara, que nasceu hoje. Dedicar esse gol aí também ao meu compadre, né, minha comadre, né, cara? Que me convidaram pra ser padrinho dessa criança aí. Também, cara, quero mandar um abraço aí pro meu avô, né, que tá sempre acompanhando. O meu bisavô também, né? Tem o meu tataravô que também, né, não perde um jogo, cara. A minha avó, a minha bisavó também. Quero mandar um beijo pra elas, né, dedicar essas vitórias a elas também. Tem o meu tio, né, cara? O meu tio também tá sempre no estádio. Hoje, infelizmente, não pôde vir. Quero dedicar essa vitória a ele, né, cara? Minha tia também, sempre, depois do jogo, quando a gente joga em casa, eu passo na minha tia lá tomar um cafezinho com bolo, que ela tá sempre me esperando, né, cara? Então mandar um abraço pro meu primo e pra minha prima também, né? Tem o tio João lá do açougue também, mandar um abraço lá, né? Não é da família, mas eu considero como se fosse da família, né, cara? Então, cara, só agradecer aí, mandar um beijão especial pra minha mãe, né, mãe? Né, minha mãe que sempre me apoiou desde o início da carreira. Meu pai também, né? Mandar um abraço pro meu pai, né? Meu pai que me deu a minha primeira bola de futebol, né? E mandar um beijo pra minha irmã e pro meu irmão aí, né, cara? E aí, eu queria mandar um abraço pra vocês que estão me entrevistando aí e pra toda a família brasileira aí, né? Obrigado. Esse é o Boleiro, muito obrigado, Boleiro. Um abraço pra você. O Boleiro chegando aqui na saída do gramado. Boleiro, sete meses de lesão, deu a volta por cima, gol do título. Conta pra gente. Ah, cara, é... Eu fico sem palavras, eu fico extremamente emocionado aí, cara. Como você falou aí, sete meses, né? Então, né, eu tive uma lesão séria na minha postera esquerda, né? Depois tive uma lesão de segundo grau, né? Na minha panturrilha direita, né, cara? Depois eu sofri outra lesão no ligamento do joelho esquerdo, né? Depois eu sofri mais uma lesão na postera direita, né? E também... Desculpa aí, cara. Estou meio emocionado demais, né, cara? Teve uma vez que também tive uma lesão séria na panturrilha esquerda e acabei ficando fora. Mas, cara, somente agradecer. Muita gente desacreditou, mas eu superei. E tô de volta e fiz o gol da vitória, que é o mais importante. E agora o goleador tá de volta. É a superação. Esse time é a superação. Obrigado. Muito obrigado aí, boleiro. Estamos aqui com o boleiro. Boleiro, jogão hoje, três gols, assistência, caneta, chapéu, lambreta, gol de cabeça. Conta pra gente que dia especial, hein? Cara, sempre com muita humildade, né? Jogando sempre com muita humildade. E, cara, se isso aconteceu, eu devo ao grupo e aos meus companheiros, né, cara? Então, se eu conseguir fazer três gols, foi porque eu tive meus companheiros ali do lado me dando suporte, me dando assistência, né, cara? Se eu conseguir fazer esses dribles aí, tem que agradecer o roupeiro do time, né? O pessoal que queria dar chuteiras aí, que as chuteiras estão sempre, 100% pra gente poder jogar, né, cara? E se eu conseguir dar assistência aí, sempre foi porque os nossos jogadores aí sempre apareceram bem, né? Então, sempre com toda humildade aí, né, quando ganha, ganha o grupo, quando perde, perde o grupo, né, cara? Então, eu fico feliz, fiz os três gols, fiz as jogadas aí, mas nada disso, né, aconteceria se não fosse a confiança do professor e se não fosse os meus companheiros que estão me ajudando muito de campo. Obrigado. Com vocês aí, o generoso boleiro. Vou pegar a palavrinha do boleiro aqui. Boleiro, grande atuação hoje, chapéu, caneta, três gols, assistência. Conta pra gente um pouco do jogo aí. Cara, eu só fiz o que eu sou pago pra fazer, né? E a torcida pagou o ingresso pra ver show, então eu deixou pra essa torcida aí, que... Essa torcida que merece, né? Então, não é querer desmerecer o adversário, né, cara? Mas o meu talento sobrou em campo, né? Minha estrela sempre brilha e hoje eu pude ajudar a equipe aí com os três gols, fora os dribles, né? E fora os gols que eu não quis fazer, né? Então, nada me surpreende, né? Fiz só o que eu sou acostumado a fazer sempre. Então, a gente saiu com a vitória e o grupo tem que agradecer muito a mim por estar subindo na tabela, né? Porque se não fosse eu, esse grupo aí, acho que já estaria até rebaixado. Obrigado. Muito obrigado, boleiro. Estamos aqui com o boleiro. Boleiro, jogo de hoje, empate, jogo truncado. Conta pra gente aí como é que foi. Cara, então, a gente acabou saindo com empate, mas o grupo merecia muito a vitória, né? Pela competência do nosso grupo, né? Nosso grupo sempre muito focado no objetivo, né? Então, hoje a gente jogou muito bem pelos flancos do gramado, né, cara? A nossa jogada do passe futuro ali acabou dando certo. A gente conseguiu concluir com êxito pra dentro do gol, né, cara? Então, a gente tocou muito bem, né? Fez girar muito bem a bola, né? Com passes preciosos, né? Mas, infelizmente, num descuido, né? A gente acabou tomando gol do time adversário, né? Que chegou com competência, né? E acabou fazendo gol. Mas agora é focar, trabalhar pro próximo jogo, né? Que a gente tem um jogo extremamente difícil contra uma equipe que joga muito bem, né? E agora a gente tem aí uma palestra com o nosso coach, né? Pra gente, no próximo jogo, sair com os três pontos e poder sempre estar dando uma entrevista exemplar e sempre com muito êxito e com muita cautela. Muito obrigado. Obrigado, boleiro. Chegando o boleiro aqui nessa ilha de campo. Boleiro. Ah, que, que, que? Quer o quê? Quero vir fazer pergunta pra... Depois você tá falando na imprensa aí que eu tô fazendo besteira? Depois você tá postando no jornal... Esse foi o boleiro aí. Ó, intervalo de jogo, o boleiro chegando aqui. Boleiro, o que esperar do segundo tempo aí depois desse primeiro tempo bem truncado? É, então como você falou, né? O primeiro tempo aí foi bem truncado. Agora a gente vai pro vestiário aí, vamos ver o que o professor tem pra falar. A equipe deles conseguiu anular bem os nossos atacantes. Agora é voltar focado aí, né? Tentar jogar no erro deles, explorar bem os contra-ataques. Pra gente conseguir fazer o gol aí. E se Deus quiser, conseguir sair com a vitória e conquistar os três pontos. Muito obrigado aí. Obrigado, boleiro. Chegando o boleiro aqui nessa ilha de campo. Boleiro, dá uma palavrinha pra nós aí. Primeiro tempo bem pegado, bem truncado, jogo bem movimentado. Conta pra gente. É, a gente correu bastante aí. Todo mundo pode acompanhar o esforço que a gente fez aí. Realmente aí o campo tá pesado. Agora a gente ir pro vestiário aí. Vamos ver o que o professor tem pra falar. E voltar pro segundo tempo aí com o fôlego renovado. Pra gente conseguir buscar os gols aí. E sair com a vitória e conquistar os três pontos aí que a gente precisa... Precisa... Precisa muito aí. Obrigado, boleiro. O boleiro chegando aqui. Vamos pegar a palavrinha dele. É, boleiro. Gol do título. Torcida eufórica. Conta pra gente aí a tua relação com a torcida, com o clube. Cara, esse clube eu amo aí desde quando eu tava na barriga da minha mãe, né? Eu aprendi a amar esse clube, né, cara? Então o meu vô torcia pra esse time, né? Depois ensinou o meu pai a amar esse clube. E o meu pai me ensinou, né, cara? De avô pra pai, pai pra filho. Minha mãe também sempre foi torcedora fanática, né? Tem até uma tatuagem desse clube. Então, cara, é um clube que eu aprendi a amar, né? E amo incondicionalmente, cara. Amo incondicionalmente. É um clube que... Boleiro, vendo umas informações aqui, o clube existe há apenas dois anos. É, tu vê o tamanho do amor que eu tenho que eu amo desde o clube, né? Antes de ser fundado, né? É, obrigado. Muito obrigado, boleiro. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde.